Pronto, aí chegamos agora no dia 23 do 1 de 2020 Você concorreria 14 vagas para concorrência Com sua nota mínima de 505,50 Você está na posição 123 e 14 vagas Ainda dá para continuar, ainda dá para ficar nessa posição Porque vamos chamar os, como o nome, a segunda chamada, a quarta chamada Aqui acontece a mesma coisa, 50 vagas para 145 Eu também continuaria, mas fica a seu critério, continuar ou não? Pode desvalorizar esse número, pode aumentar a posição Se aumentar para 300, pode descartar Agora com 50 vagas, pode continuar Porque de 145 Vamos lá de novo 145 A primeira chamada, fica na 085 Minus 50 A terceira chamada, 45 E minus 50 Você está na quarta chamada o primeiro semestre